Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro Pessoal, o primeiro link na descrição será o da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras do mundo Caso você o use para fazer o seu cadastro, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, você que vai começar a operar, tá aprendendo, você que usa robôs de operações, grupos de sinais ou grupo atrelado a robô Aproveita que é um desconto gigantesco, tá? Quem já tem conta não consegue entrar nesse desconto, só que vai abrir uma conta nova, tá? Bom pessoal, o Ismael Couto, ex-diretor jurídico do grupo Bitcoin Banco, pediu na última terça-feira A juíza da primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba Que espeça a ordem de busca e apreensão dos 7 mil Bitcoins que foram transferidos para outras carteiras Sem o conhecimento da administradora da recuperação judicial O advogado ainda disse que sua petição, que há, abre aspas, né? Necessidade de apreensão cautelar do passaporte do Cláudio, que é que tem nacionalidade da Suíça, né? E o Ismael ainda pediu que caso o judiciário não encontre essas criptomoedas, que eu acho que não vai encontrar mesmo, né? Ainda seja aplicada, eu não sei explicar o termo jurídico correto, mas é uma espécie de lei sobre falência, né? Abre aspas aí É imperioso que seja decretada a busca e apreensão de todos os ativos digitais consignados no mencionado documento Devendo ser determinado aos administradores da recuperação judicial Que... que... é... da... oh meu Deus Investidores das... é... recuperandas, né? Que descumprirem a ordem judicial todas as combinações criminais previstas Notadamente por violarem as disposições insculpidas no artigo 168 e seguintes da LRJ Bom, e a petição do advogado, então, se baseia no relatório mensal de atividade juntado em maio Aos autos da recuperação judicial pela EXM Partners Consta nesse documento que 7 mil bitcoins disponíveis na wallet do grupo Bitcoin Banco Desses 7 mil, restam 0,00006 satoshis, né? Então, centavos, né? E conforme... eu até tinha falado isso no... no último vídeo Sobre esse problema aí que foi feita as transferências Inclusive, parte dessas transferências É... uma foi de 5 mil bitcoins Eu acho que foi no vídeo anterior a esse que eu... que eu falei isso, né? Uma foi de 5 mil bitcoins Que tá lá parado ainda E outra de 2 mil Só que o problema é que dentre essas 2 mil É... é... esse valor foi pulverizado entre 101 carteiras, cara Então, assim... Normalmente, pra você ter ideia Quando acontece um hack Quando uma corretora é hackeada Quando uma empresa... é... ela sofre um roubo E perde as criptomoedas A primeira coisa que eles fazem é sacar esse dinheiro, né? Ok, esse é o ato do roubo Depois eles transferem pra várias e várias e várias e várias carteiras Pra pulverizar esse valor Então, o tipo de ação que aconteceu em... é... no grupo Bitcoin Banco Com esses 2 mil bitcoins que houveram... que teve a transferência sem a administradora saber É que... foi pulverizado Igual quando se faz quando é hackeado Eu não tô falando que foi hackeado, tá? Mas o tipo de ação que aconteceu... tá muito estranha, cara Muito estranha mesmo Tá certo? Muito obrigado aí por ter assistido E até mais!